Olá pessoal, aqui é o William Silva novamente, aqui a gente vai pegar hoje aqui o Medley, Leão de Judá, tá? Do Morada, ok? Então aí, a música antigona aí, né? Rolou uma parada meio vintage aí, né? E a gente vai estar estudando, tá? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece aí também de colocar de onde você está assistindo esse vídeo, de que cidade, entendeu? Que estado, que país você está assistindo esse vídeo, ok? E assim, gente, eu tirei aqui, tá? Não tirei todos os detalhes, e se eu falar algum acorde errado, alguma coisa, coloca nos comentários aí, tá? Você que tem um ouvido melhor que o meu, que toca melhor do que eu, coloca nos comentários, olha William, essa parte aqui era tal acorde, assim você não vai estar me ajudando, você vai estar ajudando quem está assistindo o vídeo. Vamos para o tutorial, vamos cair para cima. Essa música aqui, a gente vai começar aqui, né? Com Fá sostenido menor, né? Ok? E aí tem a introdução aqui, que é Fá sostenido menor, né? Aí faz, cai no Mi, tá vendo? Então, Fá sostenido menor, Mi, Ré, Si menor e Dó sostenido com quarta, ok? E aí, é lógico que provavelmente você não vai fazer essa introdução, né? Mas passar aqui, né? Vai que você precisa fazer, tá? Então, ó, vai tocar o Fá sostenido menor e vai fazer, beleza? Cai no Mi, no Mi maior, né? Aí vai fazer, ó, cai no Ré, daqui vai para o Si menor, depois vai fazer. Aí depois aqui, o Dó sostenido com quarta, né? Eu estou usando aqui uma mescla que eu fiz aqui. Eu peguei aqui um piano elétrico, né? E coloquei um synth de fundo para dar mais ou menos aquela intenção, né? De anos 80, anos 90, né? Meio vintage aí, né? Mas você não precisa não, tá? Aí você cria o seu timbre aí, da forma que você achar melhor, aí que vai dar certo aí. Eu aqui fiz essa mistura, tá? O que acontece? Depois que fez essa introdução, vou fazer ela mais uma vez devagar, aí vai ter a introdução mesmo da música, tá? Então, vamos fazer isso aqui primeiro para não ficar dúvidas, ó. Bem devagarzinho. Ok. Aí, na música aqui, rola tipo um, um, aquela parada de rádio antigo, né? Que faz assim, né? Isso aqui é, faz estenido menor, tá? Oh. Exatamente isso aqui, tá? Oh. Beleza? Aí, depois que eu passo essa parte, vem o instrumental lá, né? Vai ser, faz estenido menor. De novo Aí depois Ré E Si menor Ok? Vamos pegar de novo Passou aqui o Aí vai entrar com a guitarra com destrução Duas vezes de Fá-stenido menor De novo Aí depois Ré Pode ser aqui Depois Si menor Ok? Só isso, tá? Fá-stenido menor Duas vezes Ré Si menor Aí vai entrar cantando agora Ouve-se o júbilo de todos os povos Lá maior Os reis se prostraram ao Senhor Ré Ouve-se o brado de vitória Mi O dia do Senhor chegou Aí vai fazer aqui Fá-stenido Fá-stenido Desculpa Aí vamos de novo Fá-stenido menor Ouve-se de todos os povos Lá Que o novo rei surgiu Ré Que os impérios reconhecem Que sua Mi Destra Reinará Leão Tá bom? Então, ó Esse Fá diminuto Ele entra como um acorde de passagem Leão de Júbilo Fá-stenido menor Leão de Júbilo Prevaleceu Ré Mi Ok E aí a gente vai De novo passar, tá? Então, vamos lá Pra você ver, ó Tá? Eu tô usando esse time Porque o teclado Ele não faz ritmo, né? Ele mais segura, né? Então, ó Ove-se o júbilo de todos os povos E se lembraram ao Senhor Lá acompanhando Ove-se o brado de vitória E o dia do Senhor chegou Tá vendo? Faz tempo menor Ove-se de todos os povos Que o novo rei surgiu E os impérios reconhecem Que sua Mestre Reinará Leão de Júbilo Beleza? Leão de Júbilo Leão de Júbilo Prevaleceu Aí vai ter aqui Uma outra passagem, tá? Aí a passagem vai ser aqui, ó Vai ser fácil Estendido menor, ó Bate de novo, ó Ré Como é que vai ficar isso aqui, ó Fá sustenido menor Então, um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Tá, de novo Vamos lá Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Mais uma vez, vamos lá Como você tá aqui com o piano elétrico e sinte igual ao FI Você pode só segurar aqui no final Tá, então, ó Então, ó Fá sustenido menor, tá? Aí depois na segunda Fá sustenido menor No tempo quatro Mi Ré Tá E se menor Tá, então vai ficar Um e dois e três e quatro 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 Pega os tempos aí, ó Aqui é sempre Eu acho, né? Eu não tenho certeza, tá? Se é isso aqui, né? Se não, depois alguém começa de mimimi Ixi, caralho Aquela choradeira Ah, entendeu? Então, assim, não consegui tirar os detalhes Aquela coisa Meu Deus do céu Tá idêntico ao vídeo do Morada Não, mas eu tirei aqui mais a base aqui Até porque, né? Quem tá assistindo tutorial, entendeu? Muitas vezes não tem também aquela destreza De fazer aquele monte de frase, né? Então, assim, a ideia aqui é que você consiga tocar a música Não que você seja igual o tecladista que gravou o vídeo, tá? Vamos lá de novo, ó Então, ó Tá vendo? Essa mão direita aqui, ó Lá Só se termina e faz tudo Então, ó Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Viu? Agora pro ré Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Aí, fez isso aqui e volta tudo de novo Ouve-se o júbilo de todos os povos Os reis se dobraram ao Senhor Beleza? Re, ouve-se o júbilo de vitória Leão de júbilo de vitória Prevaleceu Aí, agora vai vir aquela parte dos povos virão e virão e virão, né? Tá? Mas antes da gente ir pra essa parte O que eu quero falar pra você? Eu acabei de lançar um novo curso, tá? Que se chama Teclado Expresso, tá? É um curso que custa somente vinte e nove reais, tá? O pessoal tá me perguntando se é mensalidade Porque ele é muito barato Mas não é mensalidade não É pagou vinte e nove O curso é seu Com acesso vitalício, tá? Eu vou deixar aí na descrição O link dele, tá? É um curso que Ele é mais prático, tá? Então, assim O curso de teclado online É um curso mais detalhado Com quarenta horas de vídeo, né? Então, é muito conteúdo no curso de teclado online Eu não consigo baratear ele, tá? Mas o teclado expresso, não Como diz, ele é expresso Ele já é um curso mais dinâmico Mais rápido, entendeu? Não é tão detalhado Mas eu já passo técnicas ali Mais diretas ali, entendeu? Inclusive técnicas de dedilhado Fraseado Mostro em cima de algumas músicas Como é que fica Você vai gostar, tá bom? Vinte e nove reais aí Menos do que uma pizza Pelo menos aqui em São Paulo, né? E você vai ter um curso aí Com acesso vitalício Vamos lá, hein? E link na descrição, hein? E os povos Ré Verão Mi E virão Faço o termino menor Aí repete, né? Assimão Ré Aprender Mi Sua lei Faço o termino menor Pois a sua justiça Ré Governará Dó sustenido De novo, hein? De novo, hein? Agora eu vou só tocando aqui os acordes E a gente vai vendo Os povos Os povos Verão E virão Assimão Aprender Sua lei Pois a sua justiça Governará Beleza? Vai repetir Leão 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 Levão Prevaleceu Ok Mi, né? O Faço Temino menor Agora vai vir aquela parte do Elial Leão Da tribo de Judá Quando a gente terminar o prevaleceu aqui Quer ver? Leão de Judá Cadê? Vamos fazer de novo Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Mi Já vai entrar no Faço Tenido Menor Ele é o leão da tribo de Judá Vai ser Faço Tenido Menor Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou Lá Nossas cadeias nos libertou Ré Ele é a rocha Da nossa vitória Mi Aí vai vir com um Fa de Minuto aqui Beleza? Vamos voltar Vamos lá Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou Nossas cadeias E nos libertou Ele é a rocha Da nossa vitória Aí ó Fa de Minuto A nossa força em tempo de fraqueza Uma torre Em tempo de guerra Aí vai vir agora Mi bemol de Minuto Ó Esperança Ré De Mi Israel Aí depois vai fazer Ó Ré Esperança Beleza De Israel Beleza? Vamos de novo Detalhadamente Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou Nossas cadeias E nos libertou Ele é a rocha Da nossa vitória Nossa força em tempos de fraqueza Uma torre em tempos de guerra Ó Esperança De Israel Aí de novo Ó Esperança De Israel Tá? Olha Dá pra levar tranquilo naquela levadinha no começo aqui Ó Entendeu? Se quiser fazer Dá Ó Tá vendo? Fiz até o Oitavado aqui Pra dar peso Vamos lá É lógico que você não vai tocar assim, né? Mas se quiser dá Beleza? Então assim Só pra fazer esse adendo Tá? A gente parou no leão da tribo de Judá Vamos lá Vamos continuar Então a gente fez aqui o leão da tribo de Judá, né? Ó Esperança De Israel Beleza? Ó Esperança De Israel Vou subir Que eu sou doido Tá? Aí aqui Vai ter uma outra passagemzinha Que eu vou passar pra vocês Quando ele subir Ó Esperança De Israel Vai fazer Que aí A guitarra Tá fazendo Então é fácil Temido menor Tá vendo? Em Mi Fá sustenido menor Mi Beleza? Duas vezes Aí vai vir Fá sustenido menor Vem com o Júzio Vai botar em 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 Júzio Aqui ó As piárias E aí Vamos pegar Fá sustenido menor Mi Mi Fá diminuto Fá sustenido menor Fá sustenido menor Ré Mi Fá sustenido menor Aí vai vir a segunda Vai mudar Tá? Você pode fazer aqui ó Pode até o oitavão baixo Aqui na esquerda Vem com Júzio Vamos pegar Vamos pegar Fá sustenido menor Vou fazer o baixo Aqui Pra você poder entender A ideia ó Tá? Aí depois vai vir É Fá sustenido menor Com baixo em Mi Tá vendo? Depois Mi Bemol diminuto Aí vai vir Ré Mi Fá sustenido menor Vou tocar as duas partes Do vem com Júzio É Pra você entender ó Vem com Júzio É Uma segunda agora hein Vem com Júzio É Beleza? Aí vai vir Que suba o monte Suba o monte Divino Vai tá ó Suba os montes Devagar Que o Senhor Vai guerrear Então é fácil Vem com Júzio 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 Ingericó Si menor Que as muralhas Ruirão De novo ó Vem com Júzio Tá em Jericó Faz tendo menor Si menor Jericó Jericó Fá sustenido menor Vem com Josué Ele está em Jericó Que as muralhas Se menor Ruirão Fá sustenido menor Aí vai fazer Eu subo os montes de novo Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Sarquem os muros para mim O Jericó Chegou ao Senhor Beleza? Aí vai ter o final Que ele vai ficar falando Vem, vem, vem Que vai ser Fá Suba menor Lá Si menor E aí vai acabar aqui Em Fá diminuto Ok? Gente, não deu para tirar os detalhes Fazer umas paradas Que é tipo Alguma coisa assim Não deu para tirar Foi um pouco corrido Para mim aqui Mas eu estou passando aqui Justamente porque Me pediram para fazer Entendeu? E aí eu estou atendendo aqui Um pedido Eu ia gravar outro tutorial hoje E decidi fazer esse Tá bom? Lembrem Que tem um novo curso De R$29 Um único pagamento Então pagou R$29 O curso é seu Tá aí na descrição Hoje O curso de teclado online Que é o meu curso completo Com suporte Grupo de alunos Tudo mais Eu vou encerrar as vagas Ok? Então assim Quem ainda Quer ter o meu suporte Falar comigo E tudo mais Aproveita Porque eu não vou mais Deixar ele aberto Entendeu? Eu vou começar A encerrar as vagas E vou começar A abrir vagas Agora uma vez por mês Então provavelmente Vai abrir 20, 30 vagas Só no mês E encerrar E eu vou ficar Trabalhando mais Com esse curso De R$29 Tá bom? Então Qualquer coisa Comenta aí Eu deixo o link Para vocês Dos dois cursos E é só perguntar Nos comentários Sobre o curso Que eu respondo Ok? Se eu falei Algum acorde errado Por favor Coloque nos comentários William Essa parte aqui Eu acho que é tal acorde Isso vai ajudar Outras pessoas Que estão assistindo E eu também Fico o meu pedido Para você dizer De onde você está Assistindo esse vídeo Ok?